Livro Catecismo da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 4. O Conselho Vaticano II. 25. Quando aconteceu o Conselho Vaticano II? O Vaticano II foi aberto pelo Papa João XXIII em 11 de outubro de 1962. João XXIII morreu no ano seguinte, mas seu sucessor, Paulo VI, continuou o Conselho e encerrou em 8 de dezembro de 1965. O Conselho durou mais de três anos ininterruptos? O Conselho Vaticano II compreendeu quatro sessões de menos de três meses, em cujo intervalo os bispos retornavam às suas dioceses. A primeira sessão, 11 de outubro a 8 de dezembro de 1962, a única que se deu no pontificado de João XXIII, não promulgou nenhum documento. Dedicaram-se, sobretudo, a descartar o trabalho da Comissão Preparatória. Qual é o lugar do Vaticano II entre os demais concílios? O Vaticano II foi o vigésimo primeiro concílio ecumênico. Foi, quanto ao número de participantes, o mais importante de toda a história. Dois mil bispos ali se reuniram. 26. Em que o Conselho Vaticano II difere dos concílios anteriores? O Conselho Vaticano II declarou não querer ser mais que um concílio pastoral, que não define as questões de fé, mas dá diretivas pastorais para a vida da Igreja. Renunciou à definição de dogmas e, assim, à infabilidade que pertence a um concílio. Seus documentos não são, portanto, infalíveis. Quais são os objetivos ordinários de um concílio? Na sua carta de confocação do I Conselho do Vaticano, Pio IX indica que os concílios gerais foram convocados, sobretudo, nas épocas de grandes perturbações, quando calamidades de todo gênero se abatiam sobre a Igreja e sobre os povos. Todos os concílios ecumênicos do passado foram convocados para vir ao encalço de uma heresia, como foi o caso dos sete primeiros, ou para corrigir um mal então dominante, simonia, cisma, corrupção do clero e etc. Pio IX resume, assim, os principais fins de um concílio. Decidir, com prudência e sabedoria, tudo o que poderia contribuir para definir os dogmas da fé, para condenar os erros que se espalham insidiosamente, para defender, colocar à luz, explicitar a doutrina católica, para conservar e reorganizar a disciplina eclesiástica, para corrigir os modos corrompidos da população. Nunca houve, então, outro concílio pastoral antes do Vaticano II? Todos os concílios da Igreja foram pastorais, mas o foram definindo os dogmas, desmascarando os erros, defendendo a doutrina católica e lutando contra as desordens disciplinares e morais. A originalidade do concílio Vaticano II foi a de querer ser pastoral de uma maneira nova, recusando-se a definir dogmas, a condenar os erros e mesmo a apresentar a doutrina católica de modo defensivo. O Vaticano II não promulgou documentos dogmáticos? O Vaticano II promulgou 16 textos, 9 decretos, 3 declarações e 4 constituições. Dentre estas, duas são ditas constituições dogmáticas, Lumen Gentium, sobre a Igreja, e Dei Verbum, sobre a Revelação. Isso não significa que tenham proclamado dogmas ou que sejam infalíveis, mas apenas que tratam de uma matéria referente ao dogma. O Vaticano II se recusou a definir o que quer que seja de modo infalível. Paulo VI o sublinhou explicitamente em 12 de janeiro de 1966, algumas semanas após seu encerramento. Tendo em vista o caráter pastoral do concílio, este evitou proclamar de modo extraordinário dogmas dotados da nota de infalibilidade. A pastoralidade do Vaticano II caracteriza-se pela adaptação da Igreja ao nosso tempo? Todos os concílios adaptaram a Igreja ao seu tempo, mas o fizeram anatematizando os erros do dia, punindo os desvios morais ou disciplinares da época, armando a Igreja contra seus inimigos. A adaptação não visava a se conformar ao século, mas a melhor resistir-lhe. Não se tratava de agradar ao mundo, mas de o confrontar e de o vencer, para agradar a Deus. João XXIII e Paulo VI procuraram ao contrário, tornar a Igreja Católica sedutora para o homem moderno. João XXIII e Paulo VI exprimiram essas intenções? João XXIII declarou, em 14 de fevereiro de 1960, O fim primeiro e imediato do concílio é o de apresentar ao mundo a Igreja de Deus no seu perpétuo vigor de vida e de verdade e com sua legislação adaptada às circunstâncias presentes, de modo a ser sempre mais conforme à sua divina missão e estar sempre mais pronta para as necessidades de hoje e de amanhã. Em seguida, se os irmãos que se separaram e que ainda estão divididos entre si virem-se concretizar o comum desejo de unidade, poderemos lhe dizer então, com uma viva emoção, é a vossa casa, a casa daqueles que trazem o sinal de Cristo. O cardeal Montini, futuro Paulo VI, declarava, em abril de 1962, A Igreja se propõe, pelo próximo concílio, a entrar em contato com o mundo. Ela se esforçará para ser amável com sua linguagem e na sua maneira de ser. E durante o concílio, Paulo VI afirmava na sua encíclica Ecclesian Suan A Igreja poderia se propor a realçar os males que podem se encontrar no mundo, a pronunciar anátemas e suscitar cruzadas contra eles. Parece-nos, ao contrário, que a relação da Igreja com o mundo pode se exprimir melhor sob a forma de um diálogo. Parágrafo 80 O Vaticano II se quis, desde o início, portanto, como um concílio de abertura e de diálogo. De fato, os membros da comissão preparatória, estabelecida por João XXIII, pensavam dever organizar um concílio normal. Tiveram um enorme trabalho para esboçar esquemas que pudessem servir de base aos debates conciliares. Mas, durante esse tempo, o Secretariado para a Unidade dos Cristãos, igualmente estabelecido por João XXIII, em junho de 1960, trabalhava num outro sentido. Finalmente, a verdadeira intenção de João XXIII prevaleceu. No início do concílio, livraram-se dos esquemas preparatórios, julgados demasiado doutrinais, e o concílio se compreendeu com a via preparatória preparada pelo Secretariado para a Unidade. Como o Secretariado para a Unidade prepara o concílio? Sob a presidência do Cardeal Béa, o Secretariado para a Unidade preparou o concílio perguntando aos não católicos o que esperavam da Igreja. Para contar com a presença de observadores ortodoxos no concílio, João XXIII se comprometeu à não condenação do comunismo pelo concílio. Monsenhor Rocher, amigo e confidente do Cardeal Tisserand, testemunha. O Cardeal Tisserand recebeu ordens formais, tanto para negociar o acordo, como para supervisionar sua exata execução durante o concílio. Foi assim que, a cada vez que um bispo queria abordar a questão do comunismo, o Cardeal de sua mesa do Conselho de Presidência intervinha. Quais foram os pedidos dos judeus? No número 101 da Tribune Juyev, 1987, Lázari Landau conta Numa noite brumosa e glacial do inverno, de 1962-63, atendi a um convite extraordinário no Centro Comunitário da Paz, em Estrasburgo. Os dirigentes judeus recebiam em segredo, no subsolo, um enviado do Papa. Na saída do Shabat, éramos uma dezena para acolher um dominicano, de vestimenta branca, o reverendo padre Ives Congar, encarregado pelo Cardeal Béa, em nome de João XXIII, de nos perguntar, no início do concílio, o que esperávamos da Igreja Católica. Os judeus, mantidos há vinte séculos à margem da sociedade cristã, frequentemente tratados como subalternos, inimigos e deicidas, pediam sua completa reabilitação. Provindos em linhagem direta do tronco abrâmico, de onde saiu o cristianismo, pediam para serem considerados irmãos, parceiros de igual dignidade da Igreja Cristã. O mensageiro branco, despojado de qualquer símbolo ou ornamento, retornou a Roma, portador das inumeráveis solicitações que reforçavam as nossas. Depois de debates difíceis, o concílio atendeu às nossas expectativas. A declaração nostra, a Etate nº 4, constituiu Padre Congar e os três redatores do texto me confirmaram uma verdadeira revolução da doutrina da Igreja sobre os judeus. Homilias e catecismos mudariam em poucos anos. Desde a visita secreta do Padre Congar num lugar escondido da sinagoga, durante uma noite muito fria de inverno, a doutrina da Igreja havia conhecido uma total mutação. Quais foram os pedidos dos protestantes e dos maçons? Em setembro de 1961, o cardeal Béa encontrou secretamente em Milão o pastor Willem A. Wissershuft, secretário-geral do Conselho Ecumênico das Igrejas, organismo de origem protestante de tendência maçônica. A liberdade religiosa foi um dos temas mais importantes do encontro. Mais tarde, em 22 de julho de 1965, na véspera da última sessão conciliar, o mesmo Conselho Ecumênico de Igrejas publicou a lista de suas sete exigências fundamentais em matéria de liberdade religiosa. Todas foram satisfeitas pelo Conselho no documento Dignitatis Humanae. Observação Durante a última sessão conciliar, o Bispo de Mônaco, Monsenhor Rup, num discurso que teve muita repercussão, pediu que o Conselho se contentasse em tomar por sua conta essas sete exigências e que as confirmasse com sua própria autoridade. Na realidade, o Conselho fez mais. Não somente as fez suas em termos equivalentes essas sete exigências, mas as fundamentou solidamente. Monsenhor Willy Brandts em Vatican II La Liberte Religiosa Coleção Unan Santa Paris, 1967 Que conclusões se pode tirar dessa política de abertura levada a cabo pelo Conselho Vaticano II? Percebe-se claramente que o Vaticano II não foi um concílio como os demais. Os textos que promulgou fruto de um diálogo com o mundo são mais textos diplomáticos ou publicitários destinados a dar uma boa imagem à Igreja do que textos magisteriais ensinando com autoridade e previsão verdades de fé. Nenhum dos textos conciliares é de si infalível. 27. Qual foi a influência desse concílio na crise da Igreja? As forças liberais e modernistas que já minavam a Igreja conseguiram colocar as mãos sobre o Vaticano II. Pode-se então dizer que o Vaticano II foi a farisca que deflagrou uma crise que se preparava já de longa data na Igreja. A quando podem-se remontar as origens dessa crise? São Pio X já constatava na encíclica Pacende que o modernismo não era mais um inimigo exterior à Igreja, mas que havia penetrado no interior, apesar de seus adeptos ainda esconderem suas verdadeiras intenções. O Papa São Pio X não combateu vigorosamente esses modernistas? São Pio X combateu o modernismo energicamente. Seus sucessores até Pio XII fizeram o mesmo, com mais ou menos vigor, mas não conseguiram verdadeiramente vencê-los. A encíclica Humani Generis de Pio XII, condenando o que se chama Nova Teologia, 1950, foi aceita exteriormente, mas, na realidade, foi desprezada por muitos. Continuaram a se interessar nas teses condenadas e nas casas de formação. Encorajavam-se os futuros padres a fazer o mesmo. Pode-se dizer que Vaticano II foi uma revolução na Igreja? Que o Conselho foi uma revolução na Igreja? Alguns de seus defensores clamam-no eles mesmos. Assim, o cardeal Suenes fez um paralelo entre o concílio e a Revolução Francesa, dizendo que o Vaticano II havia sido o 1789 na Igreja. O padre Ives Congar, teólogo conciliar, comparou o concílio à Revolução Bolchevique. A Igreja fez pacificamente sua Revolução de Outubro. 28 Como os liberais colocaram as mãos sobre o concílio? Graças ao apoio de João XXIII e de Paulo VI, as forças liberais e neomodernistas introduziram nos textos do concílio um grande número de suas ideias. Antes do concílio, a comissão preparatória havia preparado com cuidado esquemas que eram o eco da fé da Igreja. É sobre esses esquemas que a discussão e o voto deveriam ter sido feitos, mas eles foram rejeitados na primeira sessão do concílio e substituídos por novos esquemas preparados pelos liberais. Não houve no concílio defensores da doutrina tradicional? Houve no concílio um grupo de mais ou menos 250 a 270 bispos decididos a defender a tradição da Igreja. Acabaram por formar a Quetos Internacionales Pratos, mas contra ele estava já constituído e perfeitamente organizado um grupo de cardeais e de bispos liberais que se chamou Aliança do Reno. De onde vem esse nome Aliança do Reno? O nome Aliança do Reno vem do fato de que os dirigentes desse grupo liberal eram quase todos bispos de Dioceses às margens do Rio Reno. A cada dia esse grupo inundou o concílio com folhas datilografadas nas quais se dizia aos bispos em que sentido deviam votar. É por isso que um jornalista o padre Ralph Wittgen pôde intitular O Reno Se Lança no Tibre seu livro que contava a história do concílio. Os inovadores eram majoritários? Como toda revolução o Vaticano segundo não foi conduzido pela maioria mas por uma minoria ativa e bem organizada. A maioria dos bispos estava decidida estava indecisa e pronta para seguir os conservadores mas quando viram que os dirigentes da aliança do Reno eram amigos pessoais do Papa e que alguns dentre estes o cardeal Doffner Lertaro e Suenes tinham até sido nomeados moderadores do concílio e eles o seguiram. Os textos do Vaticano segundo portanto não são representativos do que pensava a maioria dos bispos na abertura do concílio Um teólogo da ala progressista Hans Kung exprimiu um dia sua alegria de que um sonho de uma pequena minoria se havia realizado no concílio nenhum nenhum daqueles que vieram aqui para o concílio voltará para sua casa igual ao que era antes pessoalmente nunca teria esperado que os bispos falassem de modo tão ousado e tão explícito na aula conciliar Quem é esse teólogo Hans Kung Hans Kung manifestou desde o concílio a que espírito se filia além da infalibilidade pontifícia e da divindade de Cristo esse eclesiástico nega a maior parte dos dogmas cristãos de tal maneira que mesmo que a Roma conciliar teve que retirar a autorização de lecionar Outros teólogos hereges exerceram influência no Vaticano II O jesuíta Karl Rahner 1904 a 1984 mesmo sendo mais prudente e menos explícito espalhou teses análogas em suas obras O santo ofício desde 1949 impôs-lhe silêncio sobre certas questões Teve no entanto sobre o concílio Vaticano II uma influência imensa Ralph Wintergen chega a dizer que foi o teólogo mais influente do concílio A posição dos bispos de língua alemã sendo regularmente adotada pela aliança europeia aliança do reino e a posição da aliança sendo por sua vez a mais frequentemente adotada pelo concílio bastava que um só teólogo fizesse suas visões serem adotadas pelos bispos da língua alemã para que o concílio as fizesse suas Ora um tal teólogo existia era o padre Karl Rahner Há outros testemunhos sobre a influência de Rahner no concílio O padre O padre Congar conta O clima virou O clima virou Rahner Dixit Ergo Verum Est Rahner disse então a verdade Dô um exemplo A comissão doutrinal era formada pelos bispos cada um tendo a seu lado seu próprio perito mas também por alguns superiores gerais como o dos dominicanos ou o dos carmelitas Ora sobre a mesa da comissão havia dois microfones mas Rahner praticamente havia tomado um somente para si Rahner era um pouco intrometido e muito frequentemente o cardeal de Viena Franz Koenig cujo perito era Rahner virava-se em sua direção e dizia-lhe para que falasse Rahner quit naturalmente Rahner intervinha qual era o pensamento de Carl Rahner Carl Rahner era um revoltado contra o ensinamento tradicional da igreja que para ele era só monolitismo e teologia de escola uma carta que escreveu em 22 de fevereiro de 1962 por ocasião da tradução italiana de seu pequeno dicionário teológico esclarece-nos sobre seus sentimentos em relação ao magistério da igreja uma tradução italiana é claramente um problema especial em razão da presença em Roma de líderes e guardiões da ortodoxia por outro lado estou cada vez mais fortificada em minhas posições também se poderia dizer que este pequeno lexo está redigido de tal modo que essas pessoas não compreendam nada e não vejam portanto o que está dito contra sua estreiteza tal o microfone simplesmente lhe foi cortado rãner comentou o acontecimento em uma carta escrita a vor gringler em 5 de novembro de 1962 você já deve ter sabido que Alfrinck de novo simplesmente cortou a palavra a Otaviani porque ele falava por muito tempo começou-se a aplaudir o que não é habitual moral a alegria sádica é a alegria mais pura encontra-se na correspondência de Karl Rahner outros elementos sobre seus sentimentos durante o concílio a publicação em 1994 da correspondência trocada entre o padre Karl Rahner e a poetisa austríaca Louise Hinser 1911 a 2002 fez estourar o escândalo no momento mesmo em que mandava chover e fazer bom tempo no concílio Karl Rahner estava em correspondência amorosa com essa mulher escrevendo-lhe em sua paixão até três cartas por dia 276 só no ano de 1964 outros maus teólogos influenciaram o Vaticano II pode-se citar entre outros os padres Congar e Delubac já apresentados anteriormente o padre X. Lebeck e o padre John Courtenay Muray e etc qual foi a influência do padre Congar no concílio Monsenhor Lefrère conta No início do Vaticano II eu ia às reuniões dos bispos franceses em Saint-Louis de François mas ficava estupefato de ver como aquilo acontecia os bispos se comportavam literalmente como garotinhos diante dos Congar e outros peritos que gravitavam em torno o padre Congar subia à mesa da presidência e sem o menor pudor dizia Monsenhor fulano o senhor fará tal intervenção sobre tal assunto não tenha nenhuma preocupação nós lhe prepararemos o texto e o senhor só terá que ler não podia crer no que meus ouvidos viam nem no que meus ouvidos ouviam e parei de ir a essas reuniões há outros testemunhos sobre a influência do padre Congar Monsenhor Desmazier Bispo Auxiliar de Bourdô conta de tarde os trabalhos continuavam eu ia ao meu dirigido pelo padre Congar sobre a escritura e a tradição éramos uma dúzia a nós cabia prever as intervenções a serem feitas no dia seguinte pediram-me para tomar a segunda não me recusei mas com a condição de que o padre Congar preparasse o meu texto estava de acordo ele me passará amanhã no ônibus tomei conhecimento do texto no trajeto não estava decidido a mudar o que quer que fosse desembarcando em São Pedro inscrevi-me para falar era o vigésimo primeiro concílio o que disso dizia o padre Congar o padre Congar normalmente minimizava sua influência no concílio no entanto assim resumiu sua ação a preparação do concílio havia estado sob a dominação dos homens da cúria e do santo ofício tudo consistiu praticamente em os colocar em minoria era para ele uma vitória dez anos antes punido por seus superiores anotado em seu diário pessoal as seguintes resoluções continuar ao máximo a escrever no mesmo sentido utilizando todas as chances de liberdade aí está sobretudo o meu combate eu sei e eles sabem que em maior ou menor escala tudo que digo escrevo é a negação do sistema sim aí está meu verdadeiro combate em meu trabalho teológico histórico e eclesiológico e pastoral o curso que eu componho neste momento de eclésia exatamente como não se tratasse de nada uma verdadeira resposta é minha verdadeira dinamite sob a cadeira dos escribas depois do concílio declarou o concílio liquidou o que eu chamava de incondicionalismo do sistema entendo por sistema todo um conjunto muito coerente de ideias comunicadas pelo ensinamento das universidades romanas codificadas pelo direito canônico protegidas por uma supervisão escrita e bem eficaz sob Pio XII com resumos apelos a ordem submissão dos escritos a censuras romanas etc pelo fato do concílio o sistema foi desintegrado quem é o padre Kurtney Muray o padre John Kurtney Muray jesuíta americano 1904 1967 havia sido condenado em 1955 pelo santo ofício por causa do seu estudo The Problem of Religions Freedom o problema da liberdade religiosa foi no entanto convidado como perito ao concílio Vaticano II a partir de 1963 durante os debates sobre a liberdade religiosa propunha-se aos bispos que redigissem suas intervenções e assim ele exerceu uma influência considerável no fim de sua vida tentou demonstrar que os ensinamentos da igreja sobre a contracepção podiam evoluir como havia evoluído o ensinamento sobre a liberdade religiosa o que se pode concluir disso tudo que homens tais como Kung Haner Congar Lubac Kutney Muray e etc tenham exercido uma influência sobre o concílio não advoga em seu favor nem a favor de suas reformas infelizmente algumas declarações do Papa João Paulo II também não lhe trazem vantagem tal como esta que fez em 1963 quando era um simples bispo jamais um concílio conheceu tamanha preparação jamais se sondou de maneira tão ampla a opinião católica não somente os bispos as universidades católicas e os superiores gerais das congregações exprimiram suas opiniões sobre os problemas conciliares mas também uma grande porcentagem de católicos leigos e mesmo de não católicos teólogos tão eminentes quanto Henry de Lubac J. Danielo Congar Kung Lombardi Karl Rahner e outros tiveram um papel extraordinário nesses trabalhos preparatórios 29 todos os textos de Vaticano II devem ser rejeitados deve-se dividir os textos do concílio Vaticano II em três grupos 1 alguns poderiam ser aceitos pois estão conforme a doutrina católica como por exemplo o decreto sobre a formação dos padres 2 outros são equívocos isto é podem ser compreendidos corretamente mas também podem ser interpretados em sentido errôneo 3 alguns enfim não podem ser compreendidos no sentido ortodoxo na sua atual formulação não podem ser aceitos é o caso da declaração sobre a liberdade religiosa os textos ambíguos podem ser aceitos se forem segundo a expressão de Monsenor Lefreve interpretados à luz da tradição os textos do terceiro grupo não podem ser aceitos antes de terem sido retificados de onde vem o caráter ambíguo de alguns textos de Vaticano II os equívocos foram introduzidos voluntariamente nos textos conciliares para enganar os padres conservadores enchia-se de ilusões e se insistindo sobre o fato de que o texto não queria no fundo dizer nada diferente do que a igreja havia sempre ensinado mas na sequência foi possível apoiar-se sobre essas passagens para defender teses totalmente heterodoxas há provas de que essas ambiguidades foram introduzidas voluntariamente? Carl Hörner e Herbert Vorgrinler confirmam isso quando escrevem por exemplo que deixou aberto um certo número de questões teológicas importantes sobre as quais não se chegaria a acordo escolhendo-se formulações que poderiam no concílio ser interpretadas diferentemente pelos grupos e tendências teológicas particulares como se podia justificar uma tal imprecisão nos textos conciliares? essa ambiguidade deliberada era explicada pelo fato de o concílio Vaticano II querer ser apenas um concílio pastoral por isso não seria mais necessário que se exprimisse com toda a clareza teológica requerida para o concílio dogmático pode-se citar exemplos dessas ambiguidades calculadas? um exemplo dessa ambiguidade é dado pela famosa expressão subsistit in introduzida na constituição dogmática Lumen Gentium sobre a igreja 1,8 declarou-se ali que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica qual é o ensinamento tradicional sobre esse assunto? o ensinamento tradicional diz expressamente que a igreja de Cristo é a igreja católica essa palavra este se acha ainda nos primeiros projetos dessa constituição sobre a igreja a palavra foi em seguida substituída pela expressão subsiste in é evidente que essa mudança não foi feita sem motivo porque a palavra este é aqui tão importante? a igreja católica não é somente uma certa realização da igreja de Cristo ela é a igreja de Cristo isso significa que há uma identidade absoluta entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica as outras comunidades eclesiais não pertencem de modo nenhum à igreja de Cristo ora a expressão subsiste in introduz uma ambiguidade justamente neste ponto a congregação para a doutrina da fé não deu a interpretação correta desse subsiste in nos seus documentos de 2000 dominus iesus e de julho de 2007 a congregação para a doutrina da fé rejeitou a interpretação modernista mais extremista da expressão aquela segundo a qual a igreja católica seria apenas uma realização dentre outras da igreja de Cristo porém veremos nesta obra na pergunta número 45 que também não reafirmou a doutrina tradicional segundo a qual a igreja católica é pura e simplesmente a igreja de Cristo a fórmula subsiste in permite com efeito sustentar que haveria fora da igreja católica verdadeiras realidades eclesiais sabe-se quem está na origem desta expressão subsiste o pastor protestante William Smith reivindicou a paternidade dessa nova expressão eis seu testemunho era então pastor da igreja da Santa Cruz em Bremenhorn e durante a terceira e quarta sessões observador no concílio como representante da fraternidade evangélica Michael a convite do cardeal Bea propus por escrito a formulação subsiste in aquele que era então o conselheiro teológico do cardeal Frings Joseph Hatzinger que a transmitiu ao cardeal observação pastor William Smith não confundir com etinólogo homônimo carta de 3 de abril de 2000 ao autor deste catecismo o pastor Smith diz em sua carta nada tenho a objetar a publicação desta informação 30 quais são os principais erros do Vaticano II os dois erros conciliares mais nocivos são a liberdade religiosa e o ecumenismo que serão tratados em detalhes nos dois próximos capítulos a isso se junta o ensinamento sobre a colegialidade episcopal enfim encontram-se em diversos textos do concílio uma crença ingênua no progresso e um maravilhamento diante do mundo moderno que são verdadeiramente aterrorizantes o que é a colegialidade episcopal segundo a tradição cada bispo tem autoridade sobre sua diocese e somente sobre sua diocese e o papa sozinho tem jurisdição sobre a igreja universal o princípio da colegialidade episcopal lesa o exercício pessoal da autoridade o papa e os bispos são convidados a dirigir a igreja em comum de modo colegiado em consequência o bispo só é chefe de sua diocese na teoria na prática está ligado aos menos moralmente as decisões da conferência episcopal dos conselhos presbiterais e das diferentes assembleias até roma não ousa mais se afirmar diante das conferências episcopais cede frequentemente as suas pressões de onde vem essa ideia de colegialidade episcopal o princípio da colegialidade episcopal se aproxima do modo como os sismáticos orientais concebem a autoridade na igreja encontra-se também a influência da ideia de igualdade propagada por Jean Jacques Rousseau e pela revolução francesa Rousseau negava a existência de uma autoridade desejada por Deus e atribuía todo o poder ao povo está em oposição ao ensinamento da Sagrada Escritura que cada um se submeta às autoridades instituídas pois não há nenhuma autoridade que não venha de Deus tanto é assim que aquele que resiste à autoridade rebela-se contra a ordem estabelecida por Deus Romanos 13 1 2 há uma ligação entre a colegialidade e os dois erros principais do concílio liberdade religiosa e ecumenismo esses três erros do concílio liberdade religiosa ecumenismo e colegialidade correspondem aos princípios da revolução francesa liberdade igualdade e fraternidade o cardeal Suenens dizia que o Vaticano II havia sido o 1789 da igreja em que textos conciliares encontra-se uma crença ingênua no progresso o exemplo mais grave de uma crença ingênua no progresso se encontra em Gaudium et espécie constituição pastoral sobre a igreja no mundo de hoje canta-se ali de uma maneira surpreendente o progresso do mundo moderno que todavia se afasta cada vez mais de Deus lê-se no parágrafo 12 crentes e incrédulos estão geralmente de acordo neste ponto tudo sobre a terra deve ser ordenado ao homem como a seu centro e a seu cume o parágrafo 57 os cristãos são exortados a trabalhar com todos os homens para a construção de um mundo mais humano esse mundo onde o homem é o centro e a finalidade e no qual tudo deve colaborar para a realização do paraíso terrestre corresponde a imagem que os maçons fazem do mundo não a dos cristãos qual é a doutrina cristã sobre esse ponto? a doutrina cristã ensina que só Deus é o fim de todas as criaturas e que somente pode haver verdadeira paz e verdadeira felicidade na terra se os homens se entregarem a Jesus Cristo e seguirem seus mandamentos qual julgamento se pode definitivamente ter sobre Gaudium et Spes o cardeal Ratzinger designou Gaudium et Spes como um contra-sílabos e ajusto título esse documento do Vaticano II afirma com efeito positivamente o que Pio IX havia negado e condenado no catálogo de erros contemporâneos que estabeleceu em 1864 e que leva o nome de sílabos o cardeal Ratzinger explicou por que qualificava Gaudium et Spes como contra-sílabos o cardeal Ratzinger justificou sua colocação explicando que a igreja nos anos 1960 apropriou-se dos melhores valores de dois séculos de cultura liberal valores que diz ele nasceram fora da igreja mas agora acharam nela seu lugar é ruim que a igreja se aproprie dos valores nascidos fora dela a real pergunta talvez podem existir verdadeiros valores morais desconhecidos pela igreja a igreja recebeu de Cristo a plenitude da verdade religiosa e do bem o liberalismo apenas é a corrupção de ideias cristãs tornadas loucas segundo a expressão de Chesterton tudo o que o liberalismo puder possuir de bom foi roubado do evangelho em contrapartida o que o liberalismo tem de próprio a liberdade sem freios a rejeição da autoridade estabelecida por Deus etc é em si anticristão é por isso que Pio IX condenou o liberalismo várias vezes e denunciou na última proposição de seus sílabos o erro seguinte o Papa de Roma pode e deve reconciliar-se e ligar-se por amizade com o progresso o liberalismo e a cultura moderna observação observação proposição condenada DS 2980 ora é precisamente esta reconciliação e esta amizade que propunham Vaticano II em geral e Gaudium et spes em particular 31 o Vaticano II não foi infalível enquanto órgão do magistério ordinário alguns pretendem que mesmo que o Vaticano II não tenha produzido atos de magistério extraordinário a infalibilidade pertenceria enquanto órgão do magistério ordinário universal porque quase todos os bispos do mundo nele se fizeram presentes além disso dizem o ecumenismo e a liberdade religiosa são ensinados hoje pelos bispos do mundo inteiro o que equivaleria também ao exercício do magistério ordinário universal que é infalível porém essa argumentação está viciada o Vaticano II concílio pastoral recusou-se a comprometer sua autoridade para definir o que quer que fosse não impôs a liberdade religiosa e o ecumenismo como verdade de fé por isso escapando ao magistério extraordinário mas de uma cajadada só escapou também do magistério ordinário infalível pois não pode haver infalibilidade se os bispos não certificam com autoridade que o ensinamento que dispensam pertence ao depósito de fé ou eles necessariamente ligado e que deve ser tido como imutável e obrigatório alguns ensinamentos do Vaticano II não são apresentados como fundados na revelação conformes a revelação transmitidos pela igreja ou decretados no Espírito Santo essas são fórmulas piedosas mas muito insuficientes para assegurar a infalibilidade seria preciso impor com autoridade esse ensinamento como ligado necessariamente a revelação divina imutável obrigatório ora a liberdade religiosa e o ecumenismo são novidades contrárias ao ensinamento anterior da igreja de fato os bispos não os impõem de forma firme e precisa como verdades imutáveis não comprometeram formalmente para os propugnar sua autoridade de guardiões do depósito revelado aos apóstolos porém as propuseram de modo liberal pastoral como fruto de um diálogo com o mundo moderno e como reflexo do que criam os cristãos de hoje isso basta para excluir a infalibilidade não se pode pois invocar o magistério ordinário universal no que concerne o ecumenismo e a liberdade religiosa não se pode invocar o magistério ordinário universal em favor do ecumenismo e da liberdade religiosa porém se poderia a bom direito afirmar que são as condenações trazidas no curso dos dois últimos séculos contra a liberdade religiosa e o ecumenismo que são infalíveis em razão do magistério ordinário as autoridades atuais da igreja reconhecem a não infalibilidade do Vaticano II o Vaticano II não foi infalível foi o que afirmou expressamente o cardeal Ratzinger em 1988 dizendo a verdade é que o concílio ele mesmo não definiu nenhum dogma e procurou se situar num nível mais modesto simplesmente como concílio pastoral apesar disso numerosos são aqueles que o interpretam como se se tratasse de um super dogma que sozinho tenha importância observação a locução do cardeal Ratzinger diante da conferência episcopal chilena em 13 de julho de 1988 porque as autoridades atuais se apegam tanto ao Vaticano II já que reconhecem que ele não é infalível de fato o Vaticano II é desde a origem objeto de um jogo desonesto durante o concílio insistiu-se sobre seu caráter pastoral para evitar se exprimir com precisão teológica mas depois deseja-se lhe dar uma autoridade igual ou mesmo superior àquela dos concílios anteriores esse jogo desonesto foi denunciado por um dos participantes do concílio Monsenhor Lefré a partir de 1976 é indispensável desmistificar esse concílio que eles desejaram pastoral em razão de seu horror instintivo ao dogma e para facilitar a introdução oficial das ideias liberais dentro de um texto da igreja contudo operação terminada dogmatizam o concílio comparam-no ao de Nicea pretendem-no semelhante aos outros senão superior